Founding, é isso? Então, mãe, é tipo uma vaquinha, só que online. Ah, tá. Vaquinha eu sei o que é, né? Então, essa vaquinha, eu tô pedindo pra eles depositarem uma grana e tal pra juntar o dinheiro e comprar meu tênis da Balenciaga. E depois eu prometi fazer um review pra eles. O que é review? Sabe nada, né, mãe? Ai, para, Jéssica. Sabe nem uma palavra de inglês. Para, Jéssica. Review é tipo uma crítica, especializada, direcionada, especificada. Ah, tá. E vem cá, eles estão botando dinheiro aí na sua vaquinha? Então. Não, né? Não tão, mas eu tô mentindo, entendeu? Pra encorajar as outras pessoas a depositarem. Tipo? Não, porque se eu depender do Michael, eu nunca vou ter um tênis da Balenciaga. Ai, gente. Ah, lá. Ah, bom dia, chupiruba. Bom dia. E aí, me conta, me conta como é que foi o seu teste pro Aladim? Se eu te contar, você não vai acreditar, chupiruba. Primeiro eu cantei, depois eu dancei. Sim, né? Geralmente, teste pra musical, é isso que a gente faz. Como é que foi? Ah, então foi isso mesmo. Assim, eles pediram pra eu cantar, eu cantei. Mas aí eu cantei tão mal que eu logo dancei no teste. Poxa, Michael. Eu tava contando com esse seu cachê pra você me fazer uma surpresa. Surpresa? Sim. Agora é eu que tô surpreso. Então, assim, que na verdade, eu ia usar o seu cachê pra comprar um tênis da Balenciaga pra mim. Entendeu? Até pros meus fãs acreditarem que o meu crowdfunding deu certo. Então, aqui, dá uma ideia, tá? Por que que vocês não fazem um bico no evento que a Terezinha e a Angel vão dar hoje aqui? O Mayor's Day. Mayor Day? Que... Dona Jo, a senhora com esses termos não combina. Não, não, não. Eu disse Mayor's Day. Entendeu? Vai ser hoje um evento aqui no Settles. Um evento pros gringos conhecerem a cultura brasileira. Sério? Sério. Ai, mãe, me lembra de esquecer esse evento, tá bom? Ah, eu, por sua vez, acho ótima essa coisa da gente conhecer culturas diferentes, né? E as indiferentes também, né? Aquelas que são iguais. No caso, as nossas mesmas. Te amo, Michael. Então, deixa eu ir, que eu vou ver o que que eu posso me enfeitar mais, né? Porque você já viu como é que o americano anda na rua? Enfeitadíssimo, gente. Eles botam cada roupa, assim, incrível. É verdade, aqui todo mundo só usa roupa importada, né? O Michael! Desculpa. Eu te amo, Michael. Cara, eu tava pensando aqui que, de repente, você podia arrumar um trabalho aí nesse Mayor's Day, hein? Jéssica, eu sou ator. Eu preciso gastar o meu dia me preparando pros testes. O que é que o ator faz? Teste? Tô até sem ar. Só que a tua profissão não tá te dando grana, entendeu? E parece que nesse evento aí, eu ouvi falar, ouvi a Índia dizer, lido no texto também, tá? Que vão ter vários gringos cheios de grana no bolso, meu amor. Por acaso, você acha que eu tenho um cara de trombadinha pra ficar batendo carteira? Não, não é isso que eu tô falando. Ah, porque você sabe muito bem que eu sou um cara honesto, né? E, além disso, eu sou o quê? Um cara que não é desonesto. E você, Jéssica, o que você tem pra oferecer pro Mayor's Day? Ah, vou oferecer minha ausência, com certeza. O que é isso? Já é Natal aqui em Miami? Quem me dera já tivesse na hora de sentar no colo do Papai Noel, comer o peru e distribuir minha rabanada. Mas é quase isso, tá? Só que ao invés de Papai Noel, são as bichas de Miami, tá sabendo? E por que que eu estaria sabendo das bichas de Miami? Vem cá com a titica, eu te conto. Senta aqui no meu colo, vem cá. Espera, como assim? Senta aqui no colo, bobo. Nem sou de bobeira. Senta aqui. Você não tá sabendo que hoje vai ter o evento mais importante de toda Miami, não? Ah, sim, o Argentinho Andei. Não, não, não. É a parada gay de Miami, é gay parade, tá? Vai ter as bichas de todos os tipos circulando por aqui. Vai ter as Barbies, as ursas, as ativas, as passivas, as mutantes, as X-Men Evolution. Vai ter muita coendação e muito golden shower também. Eu acho ótimo, Ferdinando, muito legal mesmo. Assim, queria dizer que eu dou todo o apoio ao movimento, tá? Mas o meu movimento vai ser ficar parado aqui no hotel mesmo, tá? E, ó, deixa eu te contar outra coisa. Vai vir todo mundo pra cá depois, tá? Que eu estou organizando um after. Já falei com o Terezinha, vai ser lá no Serolz. Ih, então acho que vai dar ruim, viu? Porque eu acho que o Serolz já tá reservado lá pro Merday. Impossível. Claro que não. Como assim, viado? Ué, então foi a dona Jo que me falou. Porque a Angel e a Terezinha estão organizando uma parada lá. Inclusive, eu preciso até falar com a Angel ou com a Terezinha sobre isso. E como? Eu já tô falando com o Terezinha... Ele deve estar enganado. Eu tô conversando com o Terezinha há meses sobre isso, que eu quero dar o after aqui hoje, no dia da parada gay. Ela não ia trair a nossa amizade. Seu delegado pergunta adeus, ele pegou a minha irmã aí. Seu delegado pergunta adeus, ele pegou a minha irmã aí. Tá linda, linda. Anabelle. Tudo bem com você? Tudo bem. Vem cá. Tá sabendo que Michael anda espalhando mentiras sobre você? Não, se for o problema que o banheiro tá entupido, isso é verdade que eu acabei de descarregar o negócio que eu comi. Não é sobre isso, não. Mas bom você ter falado, hein? Que aí eu vou ter que alugar uns banheiros químicos pro meu after. Foi bom até tu tocar nesse assunto que eu queria falar contigo. Eu queria pedir pra você trocar seu after pra depois. Como assim, Tereza? Como assim trocar pra depois? O after já é depois, é after. Vai ser depois da parada gay. Então, você troca pra depois da depois. Porque nesse dia eu vou tentar fazer um outro evento. Eu vou fazer o merda, hein? Como assim, surucucu traidora? Eu já tinha conversado com você há meses sobre isso. O que você tinha falado comigo é passado. Passou lá pra trás, meu amor. E o serãozé é meu. E outra coisa. Você não deu dinheiro pra poder fazer reserva. O que é isso? Tô aniquilando aqui sua mágoa, sua ridícula. Guarda que você vai precisar dela pra depois. Você vai trocar? Eu não vou cancelar. Então paga a reserva. Você é muito má, sabia? Você é muito má, Tereza. Você é tipo a Cruella que engoliu os 101 dálmatas, sabia? Você é fria como a Elsa do Frozen, que comeu o boneco de neve. Ferdinando, vai deitar, vai. Ó, beijos de luz pra você. Agora devolva e fica na escuridão. Meu mundo caiu E fez ficar assim Você conseguiu E agora diz que tem pena de mim Eu não vou cancelar esse evento, cara. Eu não vou cancelar. Terezinha cutucou a bicha com varacurta. Ela não sabe que eu sou menina de Oiá? Ela tá ferrada comigo. Eu vou fazer aqui uma fake news. É. Vigilância sanitária cancela o Mayer Day. Enviar pra todos os grupos. Chega o calor, não dá pra controlar Pessoa subiu, já vou decolar Eu quero ver quem vai se segurar Quando você quiser lançar, quando você não tocar Sentiu no gringo Você tem que viver fora da tela Chega! Chega! Que maravilhoso. Ah! Sacha Beneghel! Menina! Saudades, meu amor. Saudades, meu amor. Nice to meet you. Nice to meet you. Tudo bem? Já sei o que você quer. Vem me pedir uma fantasia pra Gay Parade. Não, Fede, não. Me disseram que você estava me chamando, gritando meu nome pelos berros por aí. Eu vim aqui. Na verdade, estou precisando dos seus serviços. Você entende de LED? LED é uma das minhas especialidades. Não dá muito choque, mas eu gosto. Agora, não é um serviço barato. Não, vou te pagar com permuta, tá? Com post. Beleza? E o que você vai mandar nessa permuta aí? Então, eu quero que você coloque um arco-íris de LED na fachada do hotel. E que também monte um palco com muitas luzes pra fazer o show da Ariana Grande. Tá, não é impossível, tá, Ferdinando? Não é fácil. Mas o que você vai me dar de troca aí nessa permuta? Eu vou te dar um ingresso VIP pro meu after. Com bebida liberada. Não, mas o seu after, desculpa falar, mas não é minha praia, né, Grande? Não é minha praia. Como assim, Ericsson? Eu achei que você fosse abraçar a causa, poxa. Não, engole esse choro, não precisa ficar nervoso, eu posso te ajudar. Então, me consegue pelo menos uma roupa que eu não vou chegar lá peladão balangandango, entendeu? Chega como? Balangandango lá assim, se volta. Ai, viado, você tá me seduzindo, né, seu louco? Você é um louco, sabia? Você é louco! Você tá me seduzindo, seu louco! Não! Era só isso, o que mais você precisa? Não, mas eu quero que seja tudo na encolha, tá? Tudo na moita. Eu e você na moita? É, tipo, dois guaxininhos salvagens. Sério, ó. Silêncio, não conta nada pra Terezinha, tá? Tudo aqui entre nós. Terezinha não pode saber. Eu e você na moita, entre nós, me lesura. Você é um louco, né, Rafa? Você é um louco. Você fica me seduzindo o tempo inteiro, seu louco! Só te seduzindo. Eu preciso ir embora. E olha só, quero ficar bem iluminado, hein? Com mais luz do que a árvore da lagoa, por favor. Pode deixar. Ai, escroto! Só que eu acredito nessa porra.